Se eu tivesse hoje a oportunidade de pegar qualquer M9 Bayoneta Safari Mesh do mundo, qual você acha que eu pegaria? Uma Factory New, talvez, com o melhor float do mundo? Nananina não, eu pegaria a M9 Bayoneta Safari Mesh com o pior float do mundo, por quê? A skin Safari Mesh é muito feia, poucos gostam. Poucos também sabem que uma M9 Bayoneta Safari Mesh Battlescare com um float extremamente alto se assemelha muito a uma M9 Bayoneta Vanilla. Essa sim é bem admirada por parte da comunidade, porém uma M9 Bayoneta Vanilla é cara e às vezes difícil de encontrar, por isso muitas pessoas optam em buscar no mercado M9 Safari Mesh Battlescare com float alto, porque aí a ilustração da skin Safari Mesh permanece em pequenos detalhes na skin, vejam só. Essa que vocês estão vendo é uma M9 Bayoneta Grade Safari Battlescare com float nem tão alto assim. Dá pra encontrar algumas, 0.7, 0.8 e essas parecem muito uma M9 Vanilla, que é essa que vocês estão vendo na tela, que na minha opinião é muito bonita, muitas pessoas acham isso e é por isso que muitas pessoas que não tem condições de pegar essa M9 buscam uma M9 Safari Mesh com float muito alto. A questão é, uma skin de faca lore com float extremamente alto, se assemelha a uma M9 Vanilla ou então acaba tendo um pattern raro, sumindo toda a ilustração dourada, sobrando apenas aqueles arcos entrelaçados? CSGonet, todo mundo sabe, é o melhor site para vocês ganharem skins. Utilizem o cupom DOG24 para ganharem 25% de bônus, lembrando que você pode depositar por cartão de crédito, skins ou por boleto usando o método do G2A. CSGonet, link na descrição. Boa sorte, utilizou meu cupom, manda aquela printzinha pra mim lá no Instagram, fechou? Vai que recebe uma skin com agradecimento. Fala galera, tudo bom? Cachorro aqui, agora de... Não é fone novo, né? Eu ia falar fone novo. Um fone decente, que esse último vídeo viu o que aconteceu com o antigo fone, pelo amor de Deus. Enfim, antes de começar o vídeo, eu quero... O vídeo já começou, burro. Quero mostrar pra vocês aqui no começo do vídeo algo super interessante, que eu achei no meu Twitter. Vejam só, aqui é um tweet meu, do dia 7 de setembro de 2019. Do ano passado, esse tweet tem nem seis meses. Eu mostrei pra vocês que o meu inventário havia ultrapassado ali os 200 mil reais. E aí eu tava reparando no preço de algumas skins que eu tenho até hoje. Mano, valorizou muito. Dá um ligue. A Dragon Lore na época tava ali 3.400 dólares. Hoje, a Dragon Lore foi pra 4.477. Mais de mil dólares. Aproveitando que eu tô nessa página aqui, Esse é o meu inventário hoje em dia. Aquela... Mano... É um negócio no nariz, velho. A minha M9 Emerald hoje tá ali em torno de 5.900. Na época, em setembro do ano passado, 4.300. Olha isso. Na época também, a minha Hall tava 3.736. E a minha M9 Safira, 3.092. Hoje a minha Hall, quase 5.000. E a minha M9 Safira, 5.567. Tudo bem. Desses 5.567, 5.567 é por conta do float, né? Eu troquei de M9. Mas, de qualquer forma, 5.000. Subiu 2.000 dólares. Ou seja, as skins valorizam e valorizam muito. O pai é stonks, mano. O pai é stonks de verdade. Não é de hoje. Hoje tentaremos ser mais stonks ainda, abrindo algumas caixas aqui. Tentaria algum lucro. Algumas skins eu mando para vocês. Mando skins para quem utiliza o meu cupom DOG. Não é o DOG24, agora temos o novo cupom. Clicando aqui no saldo, você digita DOG25. E aí você vai ganhar 25% de bônus com esse cupom. E, mano, eu sempre mando algumas skins para quem utiliza o meu cupom. Não tô nem aí se você depositou, tipo, um cento ou mil dólares. Foda-se. O importante é você me apoiar utilizando o meu cupom com qualquer... Eu sempre tenho um problema de falar a palavra qualquer. Independente da quantia que você depositar. Utilizando o meu cupom, tá safe, tamo junto. A chance de eu te mandar uma skin é muito boa. E a chance de você profitar aqui no site também. Só de utilizar o meu cupom, 25% de bônus. Já é muita coisa. Depositou sem ganhar 125. Você pode depositar por skins, cartão de crédito. Ou clicando aqui em viajou 2A, você tem a opção de depositar por boleto, fechou? E, ó, o Lord Sun utilizou o cupom DOG24. E, por conta disso, ele estará ganhando essa linda flipzinha. Então, eu vou enviar ao vivo aqui. Pra quem fala que é fake. Confirmado. Eu confirmei. Aqui, ó, proposta enviada. Cachorro, por que ele ganha essa faca? Porque ele utilizou o cupom DOG24. Tirou uma print provando. Aqui, nessa aba de Payment Stories. E mandou pra mim lá no Instagram. Não é mentira. Print é na tela. Quem quiser chamá-lo no Instagram pra perguntar se é verdade, ele mesmo responde. Fechou? Utilizou o cupom, manda lá pra mim. E é nóis. 700 dólares, mano. Vou começar... Mano, hoje eu vou ser louco. Eu sou louco. Infelizmente, as caixas de facas ainda estão indisponíveis. O que é triste. Mas eu vou abrir a do Bitcoin. 18 dólares, eu gosto. Vamos ver o que a gente consegue aí. Ô, macaramba de Crimson. Estaria safe, hein? É... Talvez pague, não sei. Nossa, pagou bem, mano. Pagou bem. Pagou bem pra caramba. Vamos lá. Mais uma. O que a gente consegue aí? Cara, meu sonho é conseguir essa Flip Gamadopter, mano. Eu nunca consegui aqui no site. Mas é meu sonho. É meu sonho. Um dia essa skin chega pro pai. Vamos lá. Mais uma tentativa. Essa segunda não deu bom. Quem sabe é a terceira... Bad, 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 bad. Ah, e pra quem vai perguntar se só quem deposita aqui ganha skins... Não, mano. Se você não tem condições de depositar nada, tudo bem. Se você me apoia aí dando like e sendo inscrito no canal, tira uma print da tela assistindo o vídeo. Pra eu ver essa print que você, né, deixou o like que você tá inscrito e manda essa print pra mim lá no Insta, que pra essas pessoas eu também mando algumas skins, fechou? Deixa eu testar essas caixas da Sion, né? Acabaram de sair. Vou testar essa daqui, ó. Alex, 9 dolls. É, tem uns itens bacanas. Vamos lá. Tomei sem paciência hoje, mano. Vou abrir uma vez. Não deu bom? Troco. Quanto custa isso? Que merda. Parece ser o desertivo padrão do jogo. Ah, vanilla. Não parece nem que é uma skin. Passou mal pro The Prince ali, hein? Eu vi. Passou mal pro The Prince. Deve ser quase impossível ganhar essa WP aqui. Mas é possível. Se tá na caixa, é possível. É verdade. Se tem 0,001% de chance, aí é outros 500. Mas tá aqui. E tipo assim, eu aqui, conversando com vocês, eu abri a caixa cinco vezes. Nenhuma deu bom, né? O que que eu falei alguns minutos atrás? Tomei sem paciência hoje, mano. Vou abrir uma vez. Não deu bom? Troca. Mano, vou abrir a minha caixa. Dez vezes. Então, nem aí. Tudo que vier, eu vou jogar em contato. Tudo. Menos se vier uma Butterfly Dopper, uma Dragon Lord, uma Raul, uma Medusa. De resto, eu jogo tudo em contrato. Aí, ó. Só porque eu falei, será que... Putz, mano. Jurava que viria uma Butterfly. Outra skin que eu nunca consegui na minha caixa, mas é um sonho. 113. Gastei 105. Deu bom. Mas o acordo é contrato, né? Eu não deveria. Aquele bagulho, mano. Com lucro, não se brinca. Mas já que eu prometi, bora, né? 113 dólares. Aí, ó. Deu merda. De 103 eu fui pra 78. Valeu a pena? Óbvio que não. Mas foi. Mano, vou voltar pra do Bitcoin. E eu vou abrir 5 no modo rápido. Porque essa do Bitcoin sempre acaba no modo rápido. Desde que ela esteja ali custando 18, 45 ou 70 dólares. Normalmente tá bom. Normalmente vem uma baionetinha Doppler, pelo menos. Vamos tentar de novo? Tudo no modo rápido? Bora. Brota. Baioneta. Doppler. Deixa quieto. Eu já gastei mais de 300 dólares e tô com 157. A gente vai precisar mitar aqui pra conseguir um lucro, mano. Fácil não tá. Tá muito osso, por sinal. Vou mandar uma Hyperknife, só dos zoos. Ó, uma faquinha nice, mano. Caso eu tenha lucro, safe, abro novamente. Aí, uma faquinha nice. Eu pedi. Uma faquinha nice. O que você te deu? Uma faquinha nice. Fliplor. Chama. 150 dólares. Vou ter que abrir mais uma vez, né? Fazer o quê? Acontece. Dá nada. Bora, 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 bora. Babapito. É, deixa eu ver. 200 dólares? Mano, dá pra ver que ela tá meio desgastada. Deve ser tipo um fio de testes. Mas tá safe, mano. Foda-se. Vamos lá, mano. Pô, tá safe essa caixa, hein, velho? Porra. Nossa, tá safe, mano. Agora eu acho que não pagou, o que é ruim. Mas foi a primeira que não pagou. E nem foi tão ruim assim, né? 58 dólares, safe. Deixa eu ver quanto temos. 64. Mais 127 pra gastar. A chance de conseguir mais de 700 aqui, mano, é alta. E agora eu vou na Magiczinha, né? Que eu sei que vocês gostam. 71 dólares. Vamos que vamos. Criar muito uma caramba de aquecimento de aço. Uma caramba de aquecimento de aço não seria nada mal. É, 241S Hot Hot também não é ruim, não. Vou ser bem sincero. Pagou, né, mano? Tá safe. Eu tenho 56 dólares. O que eu faço com 56 dólares? Hello, Musk. Daqui é uma caixa que eu gosto muito. 14 dólares. Pra quem vai depositar aí no site, mano, confia. Vou abrir 3. Vou fazer contrato com tudo que vier aí. Foda-se. Tomei. Ainda bem que não veio a luva, senão terei que fazer contrato com ela, né? Deu ruim. Deu ruim. 12 dólares. Eu vou dar mais uma chance pra essa caixa aqui. Vamos buscar o Profit. Acho que paga. Pagou. Isso aí. 700 dólares. Terminamos com 800. Acho que vou fazer um contratinho com esses itens ruins, tá ligado? Esses itens que nada irão me afetar. Vou até colocar esse M4-1S, Chantikus. 76. Vamos. Vai. Pô, foi bom, mano. Foi bom. Foi bom pra caramba. O total, 812. Tamo safe. Tamo muito safe. Não tem do que reclamar, mano. Não tem do que reclamar. Vocês querem essa gutzinha aqui? Vocês querem, né? Vocês querem. Eu sei que vocês querem. Então, ó. Essa gutzinha aqui. Pra quem utilizar o cupom DOG25 e mandar a print pra mim. Repito. Essa gutzinha pra quem utilizar o cupom DOG25 e mandar pra mim. Utilizou, mano? Foda-se se você depositou mil dólares, um dólar, um cent. Sei lá. Tô nem aí. Utiliza o meu cupom, mano. Me apoia. Eu quero muito mandar uma faca pra... Não todo mundo. Mas para muitas pessoas que utilizam o meu cupom. Porém, isso só é possível se mais pessoas utilizarem. E aí eu tenho mais apoio do site, fechou? Fala aí já pra vocês que esse ano eu vou focar mais em dar skins pra vocês e menos skins pra mim. Tudo bem que eu já peguei skin pra caralho pra mim nesse ano. Enfim, vou dar mais skins pra vocês. Prometo. Já foi uma flip. Agora essa gutzinha que eu acho que deve ser top. Olha, rapaziada. Eu tento retirar aqui essa flip lore, mas ela não tá disponível. Então eles me deram aqui essas possibilidades. Ah, mano. Não sei se eu vendo ela, eu retiro. E, mano. Acho que essa Hot Rod eu também não vou conseguir retirar. Ou será que vou? Veremos no próximo episódio. Ainda retira tudo. Vamos ver o que dá e o que não dá. O que não dá, eu quero opções de troca. Chegou já uma Hot Rod. Factory New. Deixa eu ver o float disso, né? Porque essa é uma skin que normalmente tem float bom. Ah, mas aqui não tá com float tão bom. Eu nem vi ainda. Mas dá pra ver que ela tá bem desgastada aqui nessa parte. 0.03. Não é um float dos melhores, mas é uma Hot Rod, mano. Safe. Chegou também aqui a Neonor. Factory New. Deixa eu ver o float. Mano, Factory New tá lindinho, hein? É, o float não é dos melhores, mas é uma M4-4 Neonor, velho. Foda-se. E, mano, a M4-1s que eu ganhei, ela é Stat Track. Não tem o melhor float de todos, mas tá bonita. Então, essa skin aqui eu vou sortear pra um de vocês que deixarem o like no vídeo, se inscreverem no canal, tirar uma print e mandar pra mim lá no Instagram. Fechou? Então, ó, hoje eu tô sendo bem legal com você aí, que me apoia. Acho que essa skin é bacana. Acho que vocês vão gostar. Então, vou escolher em 24 horas 1 e já mandei essa skin. Fechou? Deixa o like no vídeo, se inscreve pra lá, manda a print. Para quem utilizou o cupom, GUTZinha. E, ó, Phase 4. Pelo que eu tô vendo aqui, é Phase 4. Bastante azul, hein, mano? Azul pra caramba, irmão. Você tá louco? É uma GUT? É. Vai ter gente que vai reclamar porque é GUT, mas é uma GUT Doppler, Phase 4. Bastante azul, float razoável. Irmão, utilizou o cupom DOG25? Manda lá pro bundle que a sua chance de ganhar uma GUT é alta. É alta. Tripzinha lore. Veio veterana de guerra, que não é tão bom. Mas até que ela tá com float legal pra veterana de guerra. Tem bastante dourado ainda. É porque o float não beirou ali os 900. Mas, tá interessante, mano. Tá interessante. Inclusive, eu vou aproveitar que eu tô com essa faquinha pra responder uma questão. Eu já fiz vídeo aqui no canal falando sobre uma possível Dragon Lore Black. Uma Black Lore. Uma... Enfim. Eu já fiz um vídeo falando sobre. E tem muita gente que vem me perguntar se é possível ter uma Flip Lore muito desgastada ao ponto de toda ilustração dourada ser comprometida e apenas esse detalhe, esse desenho de entrelaçados se manter. É sobre isso que eu vou falar agora. Primeiramente, devemos ter em mente que a M9 Safari Mesh tem seu float máximo em 0.80. Ou seja, não existe a M9 Safari Mesh com float 0.90. Isso varia de arma por arma. Essa minha Black Scope, por exemplo, é uma AWP Asimov com float 0.99. É basicamente o float máximo do CSGO. Por isso que para e-lore chegam no máximo no float 0.65. Ou seja, você jamais encontrará uma M9 Lore, por exemplo, com float 0.70, 80, 90. O que já prejudica muito o desgaste da skin. Essa M9 Lore que vocês estão vendo na tela é uma Battle Scare com float 0.61. Chega ao máximo 0.65. E a 0.65 não será muito diferente dessa skin. Então, já podemos ter em mente que não. Infelizmente, não é possível termos uma M9 Bayonetta Lore Battle Scare com um pattern raro. Seria insano. Já pensou em uma M9 Bayonetta Lore Arcos Dourados totalmente vanilla, apenas com os arcos da skin lore? Seria fenomenal. Eu, com certeza, teria uma. Mas, infelizmente, não é possível. Não só com a M9, como também para Flip, Gut, Karambit e Bayonetta. Cachorro, e tala um butterfly essas skins? Essas skins não existem com a skin lore. A skin lore existe apenas para Bayonetta, para M9, Karambit, Flip e Gut. E é isso aí, rapaziada. Espero que vocês tenham gostado. Infelizmente, não existe Black Lore Arcos Dourados. Seria um sonho, mas não. Consegui um lucro. Profitei bem. Participei do sorteio. Deixe um like. Inscreva-se no canal. Tira a frente, manda para mim. Utilize o cupom dog25, blá, 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 blá. E lembrando que aqui no canal temos dois vídeos por dia. Um às 13, outro às 19. Abre o vai ser, mano, o mês do canal. Fiquem espertos. E é isso aí, rapaziada. Muito obrigado para que acham até o final. Eu, Rio, vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo no canal. Poxa 1337. Falou! Poxa 1337. 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma